Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais uma dica anti-divórcio. Alguns dias atrás, eu gravei a primeira de cinco perguntas reveladoras. E hoje eu quero falar sobre a segunda pergunta que revela como nós estamos, aonde nós estamos e por que estamos aonde estamos. A segunda pergunta é, você faz falta? Você faz falta? No livro de Crônicas, capítulo de número 21, nós lemos sobre Jeorão. Jeorão morreu sem deixar de se saudades. Este rei morreu e as pessoas fizeram questão de riscá-lo da memória. Em compensação, em Hebreus, capítulo 11, verso 4, nós lemos sobre um homem chamado Abel. Olha só, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda ensina, inspira, ministra com a sua vida, ainda fala. Essa é uma pergunta que provoca em nós uma reflexão. Eu faço falta. Outro dia, ouvindo o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, ele disse que no seu livro ele coloca uma frase. Se você morresse hoje, deixasse de existir hoje, que falta você faria? Que falta você faria? Você se lembra de alguém tão extraordinário que, quando se foi, deixou muita saudade? Você tem o retrato de alguém na sua casa, na sua parede, que te inspira? Por que será que é muito difícil você encontrar alguém com o nome de Caim, Jezabel, Judas Iscariotis, Hitler? Por quê? Por que não é comum você ouvir um pastor com o nome de Caim? Ou então, você ouvir um amigo que se chama Caim? Por quê? Agora, o contrário é verdadeiro. Por que tem tantas pessoas com o nome de Paulo, Davi, João, Maria? Por quê? Por que Caim? Quando você lê a Bíblia, logo no início lá de Gênesis, você vai ver que Caim, ele assassinou o próprio irmão por causa da sua inveja. E quando Deus fala com Caim, ele dá uma resposta que revela um homem com um coração iracundo, com um coração cheio de azedume, um ser mal-humorado, um ser rancoroso. Presta atenção! Alguém que é capaz de matar o próprio irmão por causa da inveja não faz falta. Gente mal-humorada não faz falta. Gente invejosa não faz falta. Gente iracunda não faz falta. Pessoas estúpidas, agressivas, malcriadas não faz falta. Você faz falta. Se a vida é uma viagem, você é uma boa companhia. Se a vida é uma viagem, é bom viajar com você? Eu me lembro que uma esposa disse assim para mim, Pastor Josué, sabe qual é o momento mais feliz da minha casa? Quando meu marido sai para trabalhar. Sabe qual é o pior momento da minha casa? Quando meu marido volta do trabalho. Eu me lembro que no final de uma reunião, uma senhorinha se aproximou de mim e disse assim, Pastor Josué, tem como o senhor fazer uma oração forte para mim? Eu, como assim? Uma oração forte? É, por quê? Qual é o problema, irmã? Ela disse, meu marido está se aposentando, Pastor. E suportar aquele homem dentro de casa o dia inteiro não vai ser fácil. Você faz falta. A sua presença torna o ambiente um pouco melhor. A sua presença é como a presença de Abel. Você faz falta. Três tipos de pessoas que provocam saudades quando se ausentam. A facilitadora. Gente, como é bom ter ao lado alguém que facilita tudo. A nutridora. Pessoas positivas, pessoas otimistas, pessoas abençoadoras. A bem-humorada. A pessoa bem-humorada, alegre, feliz, inspiradora. Faz muita falta. Essa é a minha pergunta para você hoje. Você faz falta. Quando você sai da sua casa, quando você sai da sua casa para o trabalho, ou você vai fazer compra, qual é o sentimento da sua família? De saudade ou de alívio? Você faz falta. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer diante do espelho sempre. Eu faço falta. Se eu deixar de desistir hoje, que falta eu faria? Que nós possamos ser facilitadores, bem-humorados, uma pessoa nutridora para fazer sempre falta na vida da família e de todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Você faz falta? Pense nisso. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário. Deixe sua pergunta. Deixe o seu testemunho. Se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal aí na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, ok? E antes de orar, eu quero falar do nosso curso Oito Passos para um Casamento Extraordinário. Você quer ter um casamento extraordinário? Então você precisa ser marido extraordinário, ou então uma esposa extraordinária, um casal extraordinário. E como se tornar um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, extraordinário. Esse curso é poderoso, é transformador. Entre no meu site agora, adquira o seu, porque vai valer a pena, ok? E também não deixe de conhecer o nosso site de mentoriadecasais.com.br. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar a todos que pararam para assistir essa pequena reflexão sobre essa pergunta-chave. Se eu faço falta ou se nós fazemos falta. Pai, que nós possamos viver uma vida tão cheia do Espírito Santo, que todos sintam a nossa falta. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até a nossa próxima dica.